A Associação das Mulheres Iguatuenses AME, através do grupo Amigas do Peito e Loja Irresistível de Iguatu, realizaram mais uma edição do desfile de mulheres mastectomizadas, que passaram por cirurgia de remoção da mama, na noite desta segunda-feira, ainda em alusão à campanha mundial Outubro Rosa. Antes da terceira edição do desfile, aconteceram algumas palestras com psicóloga, ginecologista e ainda urologista, aproveitando o mês da campanha Novembro Azul. Quero chamar ela, que vem com a frase, tudo posso naquele que me fortalece, vem para a passarela Maria Ilka Alexandre. Arrasando aí na passarela e recebendo os aplausos, brindando a vida também. Quero convidar ela, que vem com a frase, eu sou um milagre, a Daci Augusto de Lima. Maria Socorro de Souza, Francisca Marques, Maria Rosilda, Maria Vilani também, Maria Cleonice, Maria Tatiana, Fransquinha Rodrigues, Maria Ilka, Adaci Augusto, Maria Isa, Maria Ismenes, Vanilce Rodrigues e Camila Kézia, recebendo os aplausos de todos vocês que estão presentes aqui nesta noite bem especial. A estas mulheres que estão esbanjando a alegria e brindando a vida. Todo mundo aplaudindo de pé, aplaudindo de pé a estas mulheres. Salva de palmas bem forte aí para elas. Este é um momento bem especial, onde a gente comemora junto com elas e brinda a vida. O que nós precisamos, um grupo de mulheres que já tiveram problemas como nós, de estar assim de mãos dadas, unidas, para levar nossa força a outras mulheres que poderão ter. E a gente quer levar esta força e esta coragem para vocês, de que se constatar, de repente, com câncer de mama, não se esconda, não se envergonhe. Contem com o apoio da família, dos amigos, dos grupos que vocês fazem parto, porque foi tudo isso que eu pude contar na hora que eu tive a notícia que estava com câncer de mama. O momento inicial é difícil, porque a gente sente assim que está condenada à morte. O momento inicial é difícil, porque a gente sente assim que está com câncer de mama e a gente sente assim que está com câncer de mama e a gente sente assim que está com câncer de mama e a gente sente assim que está com câncer de mama e a gente sente assim que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente sente que está com câncer de mama e a gente que está com